Você é uma resposta de oração que fiz a Deus, ajoelhado perto da minha cama, lá em custódia. Sussurrei ao Senhor características de uma mulher que gostaria de namorar. E no final ainda brinquei dizendo, caso seja possível, Senhor, uma menina de olhos verdes e cabelos escuros. Ele ouviu minha oração e me deu muito mais do que eu podia ter. Ele me deu a menina calma para os meus dias agitados, a menina de fé para meus dias difíceis, a menina sábia que minimiza e me faz acreditar que o nosso Deus está cuidando da gente. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. E a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias. Ele ouviu minha oração e me deu a menina calma para os meus dias.